Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu trago um aplicativo, gente, que ele monta um cronograma capilar pra você seguir aí a risca de como cuidar do seu cabelo. Depois que eu postei o vídeo do cronograma capilar aqui no canal, eu recebi algumas dúvidas de vocês lá no Instagram, perguntando como que monta, como que faz. E é lógico que tem um cronograma base aí na internet. Você consegue achar um cronograma base pra qualquer tipo de cabelo, pra manter os cuidados. Mas existem cabelos que precisam de um cuidado maior, né? Às vezes precisa mais de hidratação, às vezes mais de nutrição. Então, com isso, com esse aplicativo, eu tenho certeza que você vai conseguir montar um cronograma específico pro teu tipo de cabelo, pra tua necessidade naquele momento. Então, eu testei esse aplicativo, gostei muito e resolvi trazer aqui pro canal. Então, eu espero muito ajudar vocês com esse aplicativo. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica como essas, beleza? E sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Partiu o vídeo! Então, gente, o aplicativo que eu tô falando pra vocês é esse, meu cronograma capilar. O aplicativo é esse aqui. Então, vocês vão instalar ele aí e vão abrir aí no celular de vocês, ok? Assim que vocês abrem, vai ter uma tela pra vocês se cadastrarem, né? Entrar ou se cadastrar. Aqui em cima, como vocês podem ver, ó, esse primeiro botão aqui, ó, é pra você entrar e se cadastrar. Aqui embaixo, você tem receitas, tá? Tem o histórico pra você ver seus cronogramas antigos, tá? Tem fale conosco, sugestões, reclamações, parcerias. Mais embaixo, a gente tem assinatura prêmio, novidades e sobre. Aqui são algumas coisas que tem no aplicativo que pode te ajudar aí. Mas o que realmente importa aqui é esse cronograma aqui que a gente vai fazer agora. É por aqui que eu sigo o meu cronograma capilar e tem dado muito certo. Então, você vai clicar aqui, ó, em entrar. E aí, você pode escolher entrar com o Google, com o Facebook, com o e-mail. Eu vou entrar com o Google. Pronto, já entrei. E agora, aqui dentro, vocês podem ver lá em cima que não tá mais como visitante, né? Tá como meu nome agora. Então, aqui dentro tem as mesmas informações, depois que você já entra. Aí, você vai clicar em iniciar questionário, aqui em cima, ó. E aqui, vai ter um questionário. São algumas perguntas que eles vão fazer pra saber como que é o teu cabelo, pra poder fazer um cronograma de acordo com o teu cabelo. Então, vamos lá. Curvatura dos fios. Eu vou fazer o questionário junto com vocês aqui, pra vocês entenderem como que funciona. Então, aqui na primeira pergunta, a gente tem isso falando sobre a curvatura do fio. Vamos clicar e responder. Aí, aqui, leia atentamente a descrição, enfim. Seu cabelo é liso e fino, é liso e médio, é liso e grosso? Seu cabelo é ondulado? Seu cabelo é cacheado? Seu cabelo, ele é crespo? Então, aqui tem todas as, né, as categorias. No meu caso, o meu cabelo, ele é cacheado. Ondulado, na verdade, perdão. O meu cabelo, ele é ondulado quando ele não tá com química, né? Quando ele tá com química, ele é liso, porque eu aliso ele, então ele fica liso. Mas eu trabalho aqui no questionário como se o meu cabelo fosse ondulado, tá? No caso, ele é muito fino, meu cabelo. Então, ele é o 2A. Então, eu vou confirmar ondulado. Ele vai salvar a minha resposta. Aí, vamos pra próxima. Tipo de cabelo. Eu clico aqui e eu respondo. O meu cabelo é curto, é médio, é longo, é cabelo fino, é cabelo médio, é cabelo grosso. No meu caso, com relação ao comprimento, meu cabelo é curto, eu acho, médio. Acho que ele tá médio agora. Espessura do fio é bem fino, meu cabelo é bem fino. O cabelo é normal, é oleoso ou é seco? No meu caso, ele é misto. Ele tem uma oleosidade na raiz, né? E varia nas pontas, né? Às vezes ela tá seca, às vezes ela tá normal. Ele não é seco, porque é aquele cabelo seco, seco, que não tem nem oleosidade na raiz. Não é oleoso e normal seria aquele cabelo super saudável. Mas, no meu caso, ele é misto. Então, eu vou selecionar o misto aqui e vou confirmar. Os danos causados. A gente clica aqui pra responder. Você fez alguns procedimentos ou você não fez nada? Eu já fiz, né? Eu faço progressiva, relaxamento, enfim. Então, eu vou clicar aqui no sim e vou confirmar os danos térmicos. Você usa o secador ou chapinha uma ou duas vezes, três ou quatro, cinco ou mais, ou você não usa. No meu caso, eu uso, acho que de três a quatro vezes por semana a chapinha. Estalo do cabelo, a embaraça quando molha, está amarrado, sem brilho ou com pontas duplas, está com frizz, ressecado, desalinhado, está ralo com poucos fios. Eu vou colocar a opção do meio, que tem frizz, né? E aí, você vai respondendo o questionário, pergunta por pergunta. Esse negócio é bem legal. Você pega o cabelo e você puxa ele uma ponta a outra, né? Então, ele mal puxou e o cabelo já quebra, então ele está fraco e rígido, né? Se você puxa, ele não quebra com facilidade, então ele está fraco, sem muita elasticidade. E quando ele é forte, mas sem elasticidade, você puxa, só que ele não volta ao estado normal, ele volta meio que enrolado, entende? E no meu caso, o meu cabelo, ele está num... ele quebra, se eu puxar ele quebra, mas não com muita facilidade. Então, eu vou colocar forte, sem elasticidade. Quando a gente chega aqui, ó, nos dias e horários, é interessante essa parte, porque é onde você pode escolher os dias e os horários que você vai fazer o seu cronograma. Então, eu clicando aqui, ó, tem a opção de escolher o dia, né? Ou eu posso gerar automaticamente. Eu gosto de gerar automaticamente, porque o próprio aplicativo, ele faz com que... Ele monta pra você um cronograma certinho, entendeu? Quais os dias que você vai ter que lavar. Então, quando você gera automaticamente, fica mais fácil de você seguir esse cronograma. Então, eu procuro sempre gerar datas automaticamente. Mas vai por teu critério. Eu lavo meu cabelo três vezes na semana, que é o recomendado, né? Se você ver aqui, ó. Voltando aqui, ó. Tem duas vezes por semana, três vezes ou mais. No caso, eu já lavo três vezes por semana, que é o recomendado. Então, eu vou clicar aqui, no três vezes. E que dia que eu quero começar? No caso, hoje já lavei meu cabelo. Então, eu vou colocar aqui pra começar... No sábado. Ok. E aí, ele vai fazer uma escala. De sábado, não. Sábado, eu lavo. Domingo, não. Segundo, eu lavo. Terça, não. Quarto, eu lavo. Quinta, não. Sexta, não. Sábado, tá vendo? Ele meio que montou o meu calendário. Então, depois que eu escolhi as datas, agora eu venho e escolher o horário. Então, eu clico aqui no horário. E eu vou colocar aqui pra ele me lembrar de lavar o cabelo todo dia às 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã, ele vai me lembrar de lavar o cabelo. Agora sim, data escolhida, horário escolhido. Eu venho e salvo essa data aqui. E ok, tudo pronto. Eu venho e finalizo o meu questionário. E ele já montou aqui, ó. Se você observar, depois que você finaliza, ele monta, ó. A primeira etapa vai ser uma hidratação, uma nutrição e uma reconstrução. Na segunda etapa vai ser nutrição, hidratação e nutrição. Na terceira etapa, hidratação, nutrição e reconstrução. Na quarta, hidratação, hidratação e nutrição. Então, pelas respostas que eu dei pro questionário, ele detectou que meu cabelo precisa de muita hidratação e nutrição. Ele só recomendou duas reconstruções, tá vendo? Então, a maioria aqui é nutrição e hidratação. E se eu for colocar na balança, deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá igual. Cinco nutrição e cinco hidratação e duas reconstruções. Então, esse meu cronograma, ele é de quatro semaninhas, como vocês podem ver. Um mês. E aí, eu inicio o cronograma aqui embaixo. E pronto, galera. Tem uns anúnciozinhos aí, mas a gente ignora. Ok. Então, o próximo passo é a hidratação. E aqui você pode acompanhar, ver detalhes do passo. E ver o cronograma completo. No caso, a hidratação, como você pode fazer. Ele te dá dicas aqui. Você pode ver produtos, ver receitas caseiras. É bem legal, ó. Então, assim, é bem intuitivo esse aplicativo, porque ele é bem completo. Além de montar o cronograma pra você, você pode ver receitas, você pode ver teu histórico. Sabe? Fica uma coisa bem mais didática. Então, é isso, galera. Esse aqui é o cronograma que eu tô usando pra manter os cuidados com o meu cabelo. Tem dado muito certo, porque ele me lembra certinho dos horários, dos dias. E o que eu tenho que fazer? Ou de hidratação, ou tal. E além disso, eu posso acompanhar as receitinhas aqui. E fazer sempre, né? Algo diferente. Tá inovando. E melhorando aí os meus fios. Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aqui pra mim. Se inscreve no canal. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.